Esse é o Perguntas e Respostas sobre o Festival do Sol 2010 A gente vai tirar algumas dúvidas de vocês com esses vídeos E dar umas confirmadas em outras coisas A primeira coisa é falar sobre os dias do Festival do Sol O Festival do Sol acontece, anota aí 5, 6 e 7 na Ribeira Sendo que dia 5 a gente vai fazer uma festa de abertura Essa festa de abertura vai ser para convidados E para os 200 primeiros compradores da nossa casadinha Dos dois dias do Festival Vai ser no Centro Cultural do Sol Nos dias 6 e 7 a gente faz aquela programação na Rua Chile Utilizando a mesma coisa do ano passado Utilizando o Centro Cultural do Sol e o palco do Armazém Com a rua ali servindo de área de apoio Lanchonetes, banheiros Com os outros galpões servidos de camarim Nós vamos receber essa programação de 6 e 7 30 bandas São 4 bandas internacionais Várias bandas de vários lugares do Brasil E várias bandas do Rio Grande do Norte O Do Sol, o Música Contemporânea Acontece de 10 a 14 de novembro Que vai de quarta a domingo Logo na sequência da edição da Rua Chile O Música Contemporânea vai receber 12 artistas E a programação é gratuita A programação de 5 é só para convidados 6 e 7 é uma programação que vai vender ingresso E de 10 a 14 lá na Casa da Ribeira É uma programação gratuita E por último a gente encerra Essa edição do Festival do Sol Nos dias 14 e 15 também Lá em Cotovelo Lá no distrito de Pium Faz parte de Parnamirim Mas é ali Pium, perto da praia Ali na praia de Cotovelo Com uma programação que vai Juntar 15 bandas em dois dias Dias 14 e 15 E essa programação também é gratuita E a gente vai contar com o apoio do Circo da Luz Nesse dia O Circo da Luz vai ser montado lá Para a gente fazer essa programação Então sobre os dias é isso aí A gente começa a vender os ingressos Na primeira semana de outubro A casadinha vai custar 30 reais E o ingresso individual vai custar 20 reais Mesmo preço do ano passado Quem comprar as casadinhas Os 200 primeiros que comprarem a casadinha Eles ganham um dia adicional do festival Que é o dia 5 na festa de abertura E não vai ter ingresso a venda no dia adicional Vão ser só para convidados E para quem comprar essas casadinhas A gente está até vendo a possibilidade De aumentar um pouco essa carga Para as casadinhas Mas a princípio são os 200 primeiros Que comprarem ganham esse ingresso adicional E todos os outros dias são gratuitos Toda a programação da Casa da Ribeira E lá de Pium São gratuitos A gente está fazendo uma conta Que vão ser oferecidos 30 shows Que são pagos E 30 shows gratuitos Durante essa programação do Festival do Sol 2010 Sobre curadoria e bandas A gente escolhe o line-up do festival Principalmente vendo shows Brasil afora E vendo bandas que tocam no Centro Cultural do Sol As bandas locais que tocam Ou em outros shows Escalar bandas no festival É a gente ver as apresentações Algumas bandas a gente traz pelo áudio Pelo CD ou pelo MySpace Mas desde o ano passado Que a gente já não faz mais uma inscrição oficial Não tem mais um período de inscrição Porque não faz muito sentido Se a gente está interessado realmente em ver as bandas em ação O Festival do Sol não é um festival voltado só para rock Inclusive a parte direcionada ao teatro É uma programação quase que não tem rock Até as bandas de rock mesmo que a gente bota lá São as bandas mais tranquilas Assim que não tem tanto drive Que são mais tranquilas Então a gente está aí praticamente dividindo a programação hoje Com bandas de rock Mais voltadas para rock E bandas também diferentes Com sons diferentes Ou de vanguarda Ou instrumentais Nós vamos ter quatro bandas internacionais A gente vai ter o Falsos Cornejos da Argentina E o Detormentos também da Argentina Vamos ter o Mana do Chile E o Mark Ramone Blix Craig Que é a banda nova do Mark Ramone Que vai ter o Michael Graves também Do Misfits no vocal E uma banda de apoio excelente Com o cara que tocou no Zig Zig Sputnik Uma menina no baixo A banda é excelente O Tormentos é hoje uma das bandas top 5 Da Surf Music Mundial É uma banda muito respeitada E a gente estava afim de fazer esse show É uma banda que está perto Está na Argentina E a gente quer essa conectividade Com os países próximos do Brasil Por isso que a gente deu a prioridade Para fazer esses shows De bandas chilenas e argentinas O Falsos Cornejos É uma banda instrumental argentina também É uma banda que está em turnê pelo Brasil Vamos fazer várias datas Mais que 20 datas Durante o período do Festival do Sol E a gente gosta muito de bandas em turnê E resolveu receber eles aqui Assim como o Umbana Que é uma banda chilena Que foi convidada pelo Ponto CE Pelo Festival da Gente Irmão Lá em Fortaleza E a gente vai fazer eles aqui também Para deixar eles com mais datas no Brasil E respeitar o fato De eles estarem saindo de tão longe E terem uma turnê para cumprir Então o Festival do Sol também cumpre essa função Sobre as bandas nacionais A gente tem vários destaques São muitos Não dá para enumerar Mas eu estou muito curioso Para ver como é que vai funcionar A Orquestra Contemporânea de Olinda No Festival Porque o show do Ed E do Dudu Souto Na edição do ano passado Foi um sucesso Então a gente vai ter esse Line-up Baile e Barulhinho Bom de novo Com a Orquestra Contemporânea de Olinda Cabroeira e o Móveis Colonial de Acaju Fechando o primeiro dia Eu estou esperando muito É o Merda O Garage Fools O Claustrofobia e o Mark Ramone Porque Vai ser assim Inesquecível Histórico Esse dia Porque a turma Pelo que a gente já viu no Twitter A movimentação está grande Para esses shows E vai ser muito legal E são cases interessantes Que a gente vai poder ver No Dudu Sol Por exemplo Um case mais de Instrumental Surf Music Que vai estar representado Pelo Sex on the Beat Pelo Camarones Orquestra Guitarística E o Tormentos Vamos ter um case ali de Rock de roqueiro mesmo Com guitarra alta Que ele está representado por Autoramas Black Drawing Chalks O Super Guides Um case de música pop Que tem o Neville Tom Vespas Mandarinas Então assim Está bem Eclético o rolé Sobre as bandas locais A gente também está animado Com o line-up Apesar de não ter tido Tanta Reformulação Não apareceu Tantas novidades De um ano para o outro Até por isso A gente repete Algumas atrações Ou sobe elas de horário Que é até legal Porque o cara vai Toca num horário Mais cedo Depois vai Pleiteando Tocar num horário Cada vez melhor E a gente está bem feliz O Calistoga E o Camarone São bandas que estão Viajando o Brasil inteiro Então tem que tocar Tem que estar no line-up Algumas bandas Como o Venice And the Walter Passaram por reformulação E lançaram trabalhos Esse ano A gente vai ter Duas bandas De Mossoroc Que pra mim Foi a cena Do estado Que mais cresceu Nos últimos tempos Vamos ter O Mahatma Gang E o pessoal Do Pump Ingenes E a gente E no Música Contemporânea A gente vai abrir Um case Na quarta-feira Para a Rede Música Potiguar Que é uma rede De músicos Local Bem interessante Vai ter ali O Pádua Antônio de Pádua A Clara e a Noite E o Eço E a gente deve abrir Também espaço Para outros artistas Da rede Então a gente também Está muito bem Representado com o case Potiguar Está bem equilibrado Bem perto De ser meio a meio Entre artistas Potiguares E artistas De outros estados E países Música Os patrocinadores Da edição 2010 Do Festival do Sol Até agora Até o final De agosto Começo de setembro São a Oi Pelo terceiro ano Consecutivo A gente ganhou O edital da Oi Através do Oi Futuro Então o Oi Futuro Apoia e a Oi Patrocina Através da Lei Câmara Cascudo Que é a Lei Estadual de Cultura Com apoio do Governo do Estado E a gente também ganhou O edital da Petrobras O Petrobras Cultural E eles também apresentam O festival desse ano A Petrobras Através da Lei Rouanet Que é uma lei federal No mais é isso Divirtam-se com o festival Acompanhe a nossa programação Nas redes sociais No Twitter No Youtube No site do sol.com.br Os nossos podcasts Porque o festival Também é de vocês Então divirtam-se Apareçam E a gente se encontra por aí Are you all Motherfucking ready?